A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontre alguma coisa para eu subir. Tá, vamos lá. Vamos! Joel! 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 Eu tô bem! Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! Eu vou descer por ali, tá? Não! Fique aí em cima! Eu dou um jeito de ir aí! Não faça nada, idiota! Vou tentar! Tá! Acho que ainda não fui ali! Acho que ainda não fui ali! Em saber se você queria passar da cidade! É muito difícil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. It's just that bang. Tchau, tchau. 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 Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Legenda Adriana Zanotto